tudo bem fazer uma ações aqui mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês é como foi a utilização da orcana faz acho que uns dez dias é que eu tô usando tá pra comer de conversa não fechei nenhum negócio bem ruim pra parte de marketing digital é não compensa tá porque segat ninjas pra mim é muito muito melhor tá então vou mostrar pra vocês um negócio como está aqui olha todos esses acessos tá tudo daqui é o que tudo proposta que mandei então tipo assim você tem eu comprei o plano máximo de 100 pila né o que eu vejo pessoal reclamando que tem que pagar e tal eu acho que é muito válido você pagar qualquer negócio que você vai fazer você tem que pagar vale muito a pena né é qualquer um negócio que você for abrir na fase da terra você tem que pagar entendeu ela vai vender picolé na rua pô você tem que comprar o carrinho tem que comprar seja o isopor o saquinho fazer as frutas fazer picolé ou comprar picolé pronto você sempre vai ter que investir alguma coisa antes entendeu vender água tem que comprar água tem que comprar os negócios para botar o gelo enfim negócio tá que acontece a cada um desse aqui é uma proposta que eu mandei então tipo assim cada um desse aqui é um tempo perdido que eu tive que ler a proposta ver se é para mim se não é eu mando eu mandei a maioria não se não responde o que que eu entendi que o pessoal começa a te responder quando você vem aqui em vai continuar aqui vem aqui encontra projetos tá e aí você vai achar vários projetos aí tem uns projetos aqui ele vai dar o tempo que foi que foi postado que foi publicado esse projeto aí a gente tem alguns aqui por exemplo uma hora vai ter uns a meia hora 30 minutos agora que tá de uma hora para frente a duas horas 14 horas tal cinco minutos então se você pega um assim faz pouco tempo publicou e você manda a mensagem algumas pessoas vão acabar te respondendo 8 minutos mas tem que ser um negócio que é para ti né há nove minutos ao google shop mas mexendo sempre para mim daria só que eu tô ficando meio de saco cheio de um dia dessa plataforma porque meu eu mandei um monte de proposta tá e uma outra respondeu aí tem vários que eles te devolvem os acessos e para você entender como é que funciona ó tipo a o rute devolvemos o contrato porque você mandou e ninguém respondeu então você perdeu o tempo para ler o projeto responder o projeto para daí ele faça o projeto que devolvemos o seu contato aproveite porque ele não registrou nenhuma alteração depois que ele botou lá sabe então sim cara bem triste mesmo com a plataforma pensei que ia ser muito legal eu consigo os vídeos olhei os vídeos antes da internet para entender de comprar pacote premium né e cara tipo para copywriter tal os casos parece que estão estudando muito bem mas para a área de marketing digital não não achei legal design tem bastante coisa tava tem que testar como é que funciona para vocês entenderem é por semana você tem cinquenta e dois para comprar pacotes cem reais né mensais então você tem 52 acessos tá nesse 52 por semana eu posso mandar 52 propostas por exemplo ou mandar pergunta que não vale a pena porque porque na proposta já conversa tu negocia né então agora semana eu ainda tinha 41 porque me devolveram algumas né mas semana passada eu tinha batido quase cinquenta 52 e casa tudo aquilo ali ó que vocês viram ali no começo do vídeo então assim para mim no marketing digital né com anúncios online com tráfego não compensou então eu vou parar de usar já faz uns dez dias já perdi muito tempo aqui e vamos a ferramenta que eu sei que converte por exemplo eu sei que a catni já se vale a pena compensa eu tenho muitos bons clientes lá muitos não mas poucos bons clientes né mas se cada pacote que eu fechado tem uma de 170 pila né eu fechar um maravilhosamente lindo que é recorrente paga legal sabe então é uma plataforma que eu recomendo para todos meus amigos para quem eu vejo que tá nessa área nesse caminho vale muito a pena muito 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 a pena sabe gatlinhas tô ganhando nada para falar isso só porque ela é muito boa para mim tem 99 fila vou testar lógico vou testar freelancer o p work são fora né eu quase achei um cliente e há um tempo atrás na freelancer inglês é a busca ficar traduzindo mas é isso né vamos ver o que que qual outra plataforma também que eu quero ficar só numa plataforma que ela cair as coisas tudo ou não quero diversificar né então é isso tá só mesmo deixar o meu o meu relato de utilização da da urcana para mim a área não foi bom e a forma que eu utilizei não foi boa e eu comprei o plano de sempre lá mensal então não não compensa assim para mim não compensou tá boa sorte para quem tiver usando para quem não tiver usando para quem for usar às vezes em outra área pode ser que seja maravilhoso que nem tem cara ali que tá usando pra eu vejo uns vídeos do cara bem legal ali e ele é bem sincero é um gurisão bem tranquilo bem sincero e pra ele é muito bom né a parte de copy quem sabe na parte de design também é muito bom mas pra mim não não valeu tá bom até mais bem